Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Essa é a análise do São Paulo de Fernando Diniz, mas especificamente três pontos interessantíssimos da evolução do Diniz à frente do São Paulo. E o primeiro ponto dessa análise é o sistema defensivo do São Paulo. Vamos dar uma olhada, eu separei aqui alguns lances das últimas partidas contra o Flamengo, para a gente entender um pouco melhor como o São Paulo se defende, como o São Paulo se posiciona sem a bola. Então, esse é o lance do jogo de volta, o jogo que o São Paulo conseguiu a classificação em cima do Flamengo, e o São Paulo já está aqui indo para o bloco baixo para fazer a marcação aqui no seu campo de defesa. Então, a gente vai entender melhor esse posicionamento do São Paulo, quando está mais recuado e depois quando está tentando fazer a marcação pressão. E a grande evolução do trabalho do Diniz para mim nesse ponto é justamente o time saber, digamos assim, trocar o chip na hora de fazer dois tipos diferentes de marcação. Então, perceba, quando o São Paulo está marcando aqui mais recuado no seu campo de defesa em bloco baixo, geralmente o time começa a adotar um pouco mais o posicionamento de paciência, fica mais preso ao desenho defensivo em si e promove encaixes de marcação individual, geralmente do lado onde está saindo a jogada, ou principalmente os extremos, guardando as inversões. Se os laterais adversários descem, os extremos ficam mais abertos, fazendo esse encaixe de marcação individual para proteger justamente das inversões. Então, perceba, o São Paulo se defende no desenho defensivo base, o 4-4-2, bastante compactação quando está aqui na defesa, mas principalmente os atacantes, tanto o Luciano quanto o Brenner, eles voltam para proteger aqui os volantes. E muitas vezes existe bastante troca de posição aqui. Muitas vezes a gente vê até o Daniel Alves avançando aqui para ser esse primeiro combate, e o Luciano, ou até mesmo o Brenner, recuando para compor a linha do meio. Então, é bastante dinâmico, principalmente nessa faixa aqui, nessa região do campo, no miolo aqui da zona de guerra. Vamos dar sequência aqui na jogada para a gente ver um outro ponto, que é um ponto de oportunidade que o São Paulo, às vezes, apresenta, e às vezes pode aparecer alguns espaços nessa organização defensiva. Então, perceba, o time bem fechado dificulta bastante com que o adversário parta com a bola dominada, ou tente uma tabela, uma troca de passes por dentro do bloco. Então, essa compactação realmente funciona muito bem. Mas, muitas vezes, o que acontece é que o time, como eu falei, fica preso às marcações individuais do lado onde está saindo a jogada, e pode ser que apareçam alguns espaços. Por exemplo, nesse lance aqui, como o Daniel Alves avançou para cobrir a bola, pode ver, o Luciano, se não me engano, já recuou um pouco mais aqui, para proteger aqui a linha do meio. O Juan Fran avançou para fazer a cobertura do Daniel Alves, que tinha avançado. E aí, como pela direita, se não me engano, é o Gabriel Sara, como ele está bem aberto aqui, mas a gente pode ver que o lateral esquerdo do Flamengo já está passando nas costas do Sara. E como o Juan Fran abandonou a linha defensiva, fica um espaço, fica um buraco aqui. O Flamengo acaba não acionando essa linha de passes no ponto futuro, acaba fazendo a inversão aqui. Mas, de qualquer forma, se a gente olhar para esse posicionamento, quando faz esse encaixe de marcação individual, pode aparecer esses espaços. Isso é uma oportunidade que o adversário pode se explorar aqui, por exemplo, nesse lançamento aqui, buscando as costas do Sara e do Juan Fran. O posicionamento ideal aqui, quando um jogador faz a marcação individual perto de onde está saindo a jogada, o outro necessariamente também tem que fazer. Então, o Sara teria que ter acompanhado aqui, teria que ter feito essa troca com o Juan Fran. Então, praticamente, o Sara faria a composição aqui da linha defensiva. E aí, dessa forma, o São Paulo ia manter a mesma organização do desenho defensivo, mesmo promovendo encaixes de marcação individual. Tem que ter essa troca de posições e atenção coletiva para esse sistema defensivo funcionar. Mas o fato é que os jogadores estão assimilando muito melhor essa ideia. A gente já vê uma compactação muito intensa, comprometimento coletivo das peças, individualmente falando, todo mundo concentrado ali na marcação. E tem funcionado muito bem. O São Paulo tem cedido poucas chances aos adversários. Nesse jogo contra o Flamengo, realmente foi quase impecável a defesa do São Paulo nesses pontos. Esses foram pontos que apareciam. A janela de oportunidade fecha muito rápido, dura um, dois segundos. Mas são pontos de oportunidade para a sequência do trabalho do Fernando Diniz, que eu tenho certeza que ele vai trabalhar para corrigir. E aí, a proposta desse posicionamento de paciência, como eu falei, é justamente se fechar aqui, impedir que o adversário tente uma jogada de finalização e adotar realmente um pouco mais de paciência para esperar o adversário invadir o bloco de marcação para daí sim recuperar a posse de bola. Então, é um estilo de defesa mais reativa. Espera a sonha dos adversários. Agora sim, o Flamengo vai tentar invadir o bloco de marcação do São Paulo. E aí, o São Paulo fecha a zona de guerra, recupera a posse de bola. Essa é a proposta do São Paulo, marcando mais em bloco baixo. E é isso que evoluiu bastante no trabalho do Diniz, os jogadores assimilarem essa ideia. E aqui, o time fazendo a marcação pressão. Como a gente vê sempre nos jogos do São Paulo, o time fica o tempo todo avançando o seu bloco de marcação, tentando impedir, tentando sufocar a saída de bola do adversário, desde aqui da defesa. Então, vamos ver o primeiro ponto, como isso tem funcionado bem. Mais uma vez, comprometimento coletivo é fundamental na marcação pressão que todos os jogadores participem. O jogador mais próximo da bola sempre avança em direção à bola para cobrir o portador. E os companheiros mais próximos da jogada têm que eliminar as opções de passe curto. E o segundo ponto importante que o São Paulo tem evoluído bastante é a cobertura com sombra. Geralmente, os jogadores que avançam para cobrir o goleiro, se a gente analisar essa jogada aqui, o Flamengo tem superioridade numérica. São cinco jogadores do Flamengo contra quatro do São Paulo. E aí, existem algumas técnicas para você neutralizar a superioridade numérica defensiva na saída de bola. Para fazer a marcação pressão funcionar, sem precisar subir um jogador a mais aqui. Caso o São Paulo tivesse avançado com cinco jogadores aqui, você teria a superioridade numérica do Flamengo aqui no ataque. Seria seis jogadores do Flamengo contra cinco do São Paulo. Então, é importante que, quando o goleiro participe dessa saída de bola, um dos jogadores sempre tente neutralizar essa superioridade numérica. E uma dessas formas é fazer essa cobertura com sombra. Que é o quê? Avançar em direção, né? Vai sair esse passe aqui do Léo Pereira para o Hugo. E aí, vai sair o Brenner, se não me engano, que está aqui. Ele vai correr em direção à linha de passe. Mas, ao mesmo tempo, ele vai eliminar a opção de passe aqui para o Gustavo Henrique e também pressionar o portador da bola. Então, vamos ver na sequência. Essa jogada funciona muito bem. Agora, com o São Paulo, a gente vê essa eficiência da marcação pressão. E aí, força o chutão. A gente já vai explicar um pouco melhor como o São Paulo faz para ganhar sobra nesse próximo lance aqui. E aí, o São Paulo ganha sobra e já consegue recuperar a posse de bola. Vamos ver esse próximo lance para entender essa vantagem e para ganhar pela sobra. Então, o que é importante também na marcação pressão? Que os jogadores, eles não deixem os adversários ganharem suas costas, né? Isso é fundamental. Então, a gente pode ver aqui o Igor Gomes fazendo a marcação aqui do Mateuzinho. Aqui o Luan fazendo a marcação do Gerson. E o Daniel Alves, como ele já percebe que o Gustavo Henrique vai tentar a bola mais longa, ao invés de avançar aqui para cobrir o Arão, que seria o encaixe e marcação caso a troca de passes fosse fluir, né? O Daniel Alves, com certeza, ele avançaria aqui para eliminar a opção de passe aqui no Arão. Ele faz a leitura do jogo, né? Ele vê que o Gustavo Henrique vai fazer o lançamento. Ao invés de avançar em cima do Arão, ele recua aqui um pouco mais, que é justamente para fortalecer a briga pela sobra. Agora, a grande vantagem do sistema defensivo que faz a marcação pressão dessa forma é o posicionamento, tá? Então, ó, vou dar play aqui só para você entender melhor. Quando sai esse lançamento, como os jogadores do São Paulo estão sempre protegendo, né? Não estão deixando os jogadores do Flamengo ganharem suas costas. Então, quando sai esse lançamento, geralmente a linha de passe, né? Do Flamengo vai estar toda aqui, né? Os jogadores do Flamengo vão estar posicionados sempre atrás dos jogadores do São Paulo. E é isso que acontece. Pode ver que fecha aqui uma zona de guerra muito interessante para brigar pela sobra, no destino do lançamento, né? Então, depois que sai esse lançamento, além da linha defensiva ter superioridade numérica, a linha do meio, né? Que estava inicialmente fazendo a marcação pressão, eliminando essas opções de passe curto, eles já voltam aqui para fazer a briga pela sobra. E aí, dessa forma, mesmo que o time force o chutão, né? Force o erro, consegue recuperar aqui atrás, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? A marcação pressão. Neutralizar as opções de passe curto ali na frente, forçar o chutão, fazer essa briga pela sobra funcionar e recuperar a posse de bola. Isso tem funcionado muito bem. Claro, um ponto de alerta aqui. Times que se propõem a fazer a marcação pressão sempre assumem um risco, né? Que é abrir o seu desenho defensivo. Então, esse é um ponto que mostra evolução, mas é um risco que vai ser permanente. Toda vez que o São Paulo a marcação pressão pode deixar algumas brechas caso algum jogador marque errado ou alguém alivie, não corra, não cubra a sua opção de passe, não cubra o seu marcador. E aí, pode ser uma brecha, né? Uma vulnerabilidade contra equipes que fazem uma boa troca de passe na saída de bola, tá? Então, esse é um ponto que é o risco da tática, né? Não é uma questão do São Paulo em si, tá? Então, essa melhora do nível de eficiência, eu acredito que seja por conta da evolução do trabalho, assimilação das ideias. Isso a gente vê em trabalhos de médio e longo prazo, tá? Mas é um risco a ser corrido sempre, tá? Toda vez que São Paulo subiu o bloco de marcação, vai ter essa brecha de sair uma troca de passes, como foi, se não me engano, o gol do Flamengo, né? O gol do Flamengo no primeiro jogo, né? No jogo de ida da Copa do Brasil. Foi justamente isso, né? O São Paulo avançou o bloco de marcação, saiu uma troca de passes e o Flamengo conseguiu pegar o desenho desfeito e fez o gol, tá? Então, esse é um risco a ser corrido, mas a gente vê claramente uma boa evolução, né? Uma nítida melhora do sistema de marcação do São Paulo, tanto em bloco baixo quanto em bloco alto. E o segundo ponto dessa análise é a saída de bola do São Paulo. Isso foi uma mudança bem nítida no jogo de volta contra o Flamengo, tá? Porque até então, no jogo de ida contra o Flamengo, algumas falhas vinham sendo repetidas, alguns riscos desnecessários vinham sendo corridos, tá? E esse foi sempre o grande ponto de alerta, né? Para o pessoal que acompanha as análises das lives, outras análises que eu fiz do São Paulo, eu já tinha alertado esse ponto, né? Muitas vezes o São Paulo valoriza demais a posse de bola no campo de defesa, né? Tenta sair trocando passes mesmo quando não encontra espaço. No jogo de ida contra o Flamengo isso aconteceu, né? Então o time tenta sempre encontrar uma linha de passes, tenta sempre trocar passes lá de trás para avançar em campo, tentar abrir o desenho defensivo, mas muitas vezes acaba correndo riscos desnecessários. E aí perde a posse de bola ainda na defesa e arma um contra-ataque para o seu adversário com um desenho defensivo um pouco mais desfeito, né? Isso aconteceu várias vezes no jogo de ida contra o Flamengo. Aqui de novo, uma troca de passes, o time tenta avançar trocando passes, acaba errando e o Flamengo de novo arma o contra-ataque. E alguns desses contra-ataques foram bem perigosos, né? Por muito pouco o São Paulo não sofre o gol em falha de saída de bola. Esse para mim foi o principal deles, né? O Volpe aciona a linha de passes do Bruno Alves, ele acaba errando ali o tempo de bola, o Rascaeta quase faz o gol, né? Um gol que mudaria bastante a história do confronto. Mas de qualquer forma, como é um ponto de alerta e ficou muito explícito nesse jogo, inclusive para essa partida contra o Flamengo no jogo de volta, essa era a grande minha dúvida, essa era a minha grande dúvida, ver como o São Paulo ia se comportar nessa saída de bola. Você ia ficar insistindo realmente em fazer essa linha de passes funcionar, né? Tentar valorizar essa valorização excessiva da posse de bola ou se ia tentar criar algumas alternativas, né? Quando o São Paulo ficasse mais apertado, tentar, por exemplo, um lançamento e aí logo no comecinho do jogo, né? Do jogo de volta contra o Flamengo, a gente vê que o plano mudou. O time já não ficava mais correndo tantos riscos assim, então perceba, o Volpe vai tocar aqui para o Bruno Alves, ó, e ele vê que não tem linha de passes e ele está apertado, ele coloca para a lateral e o Diniz nem fica bravo, essa é a grande questão. A gente vê que já era um plano do time, né? Se você quiser entender melhor esse jogo aqui, tem uma análise completa aqui que eu fiz em live, é só procurar aqui no canal que você vai encontrar, tá? Mas a gente já vê claramente uma mudança de estratégia. Aqui de novo, nove minutos do primeiro tempo isso também fica claro, ó. Daniel Alves faz a saída de bola, ele prende a bola, atrai o bloco de marcação do Flamengo e aí o... se não me engano aqui pela direita é o Diego. Ele já vai fazer o lançamento e essa é a grande questão, para mim essa é a grande evolução dessa saída de bola do São Paulo. Porque sim, em alguns momentos é muito interessante você trocar a passe quando encontra as linhas de passe e não existe um risco muito grande a ser corrido, mas é interessantíssimo, né, você ter também essa alternativa nos lançamentos. E eu vou explicar o porquê, por causa dos atacantes, ó. Então vai sair o lançamento, só para a gente entender. Essa é uma excelente forma de você contornar o bloco de marcação adversário por cima, aqui você já está nas costas da defesa. Se esse lançamento conecta, né, se o atacante consegue pegar essa bola, ele vai sair na cara do goleiro ou ele vai sair em situação de um contra um com o zagueiro da cobertura que está correndo para trás. Essa é uma situação muito perigosa, tá? Então essa é a alternativa que eu acho que o São Paulo, que o Diniz, né, mostrou evolução e a gente percebeu que era um plano, porque isso repetiu ao longo do jogo contra o Flamengo, tá? Então se essa saída de bola ganhar essa nova alternativa, para mim vai ser uma excelente evolução aí do trabalho do Diniz, tá? Nesse lance especificamente, o lançamento sai um pouco mais forte, né, mas é o risco dessa jogada mesmo, né, uma bola mais longa. A chance de conectar é um pouco menor que o passe mais curto, mas você tem jogadores muito rápidos na frente, tanto o Brenner quanto o Luciano, e além de tudo eles brigam muito bem pela primeira bola, pela sobra, eles são muito rápidos, ó. Mais um lançamento na saída de bola, dessa vez a velocidade do Brenner, como ele briga, ganha a sobra, avança em direção ao gol e vai conseguir ganhar um escanteio para o São Paulo. Então perceba, uma alternativa que já começou a render frutos na primeira vez que ela foi tentada. Vamos para o próximo ponto da análise, então. E o terceiro ponto dessa análise é a eficiência das finalizações, aí depois eu vou apontar algumas alternativas aí para o São Paulo, que o próprio São Paulo mostrou, mas que utiliza pouco e eu acho que tem que potencializar, assim como os lançamentos na saída de bola, tá? O Flamengo sabe que uma das jogadas preferidas do time, ou pelo menos a jogada que o time mais tenta, são os cruzamentos sem profundidade, tá? Então, lances do primeiro jogo contra o Flamengo, o time começa a jogada pela lateral, recua e já vai tentar esse cruzamento sem profundidade. Sempre buscando aqui ou a região aqui da marca do pênalti ou o bico da pequena área e sempre com bastante jogadores entrando, principalmente no segundo pau, tá? Então o time repete muito isso, a gente vê em vários jogos, tá? Então contra times que avançam a linha de marcação, a linha defensiva sobe um pouco mais, como foi o caso do Flamengo, essa jogada tem muito potencial e ela funcionou muito bem no segundo jogo. Os dois primeiros gols do São Paulo foram justamente explorando essa vulnerabilidade. Então perceba, o Daniel Alves recua aqui, ele corta o arrascaeta, ele abre espaço para fazer o cruzamento, dois jogadores entrando lá no segundo pau, a linha defensiva saindo, sai esse cruzamento sem profundidade, o Luciano sai na cara do Diego Alves e faz o primeiro gol. E o segundo gol é uma estrutura muito parecida, tá? Primeira coisa aqui, só ancorando um conceito aqui, começa numa inversão do Daniel Alves, a gente já vai resgatar esse ponto. O Daniel Alves faz a inversão lá com o Igor Gomes, coloca o bloco para se deslocar para lá, o Igor Gomes prende a bola, recua a bola aqui com o Reinaldo, o Reinaldo domina, já levanta a cabeça e é a jogada que mais acontece, principalmente pela esquerda com o Reinaldo, né? Eu falei isso na live lá, o pessoal que estava lá já ouviu. Então o Reinaldo levanta a cabeça, mas os jogadores já esperam essa jogada, tá? E esse é o ponto que eu falo que é uma evolução do trabalho, porque o posicionamento dos jogadores, o time, esse entrosamento, ele só é possível por conta desse tempo de trabalho, insistir nessa jogada, né? E o Diniz faz muito isso, né? Ele é muito convicto com as suas ideias, ele insiste bastante nas jogadas que ele acredita que vão ter potencial de perigo e colher os frutos aí no jogo contra o Flamengo, tá? O Flamengo oferecia esse espaço, né? Porque constantemente a linha defensiva avançava e deixava justamente o espaço que esse cruzamento tem que explorar, que é esse espaço nas costas da defesa. Então a defesa do Flamengo sai e os atacantes do São Paulo entram e o Luciano de novo sai na cara do Diego Alves, cabeceia livre e faz o segundo gol, tá? Agora um ponto que a gente deve considerar aqui nesse ponto é justamente esse. Como os times, alguns times não oferecem esse espaço, alguns times mantêm a linha defensiva bem baixa mesmo, praticamente ali na linha da pequena área. Então esses cruzamentos sem profundidade, eles têm um potencial de perigo um pouco menor. Então por isso que eu acho que o São Paulo tem que criar alternativas, né? Pensando sempre nessa evolução do trabalho do Diniz, criar alternativas para atacar adversários que se fecham mais, que são mais reativos e adotam linhas defensivas mais baixas, tá? E aqui eu queria mostrar uma alternativa muito interessante. Muitas vezes a gente vê o São Paulo com organização ofensiva com pouca amplitude. Vou explicar melhor com esse lance aqui, ó. Perceba. Jogo de ida contra o Flamengo. Igual o time todo aqui no campo, pelo lado direito da defesa. O Reinaldo poderia abrir um pouco mais aqui. Ele está bem fechado aqui, né? Então você favorece a compactação defensiva do adversário, né? Você arrasta o encaixe de marcação individual para o lado onde está saindo a jogada, tá? E a gente vai ver que o próprio Reinaldo mesmo, quando ele abre aqui, é uma jogada muito mais perigosa, né? Quando o São Paulo tem a posse de bola. Então, um ponto de evolução do trabalho, eu acredito que seja esse, né? É explorar mais. É uma organização ofensiva que tenha mais amplitude, tá? Porque é uma alternativa interessante para atacar principalmente desenhos defensivos mais compactados. Então, ó, o São Paulo pode ver que ele não abre. Ele fica parado aqui esperando a jogada mais próxima e ele não dá amplitude para a organização ofensiva. E a gente vê isso frequentemente, tanto pela esquerda quanto pela direita lá no time do São Paulo. Em vários jogos isso já ficou bem evidente. Agora, aqui a alternativa, ó. Aqui o jogo de ida ainda, ó. Perceba, o Daniel Alves levanta a cabeça e ele vê o Reinaldo passando aberto, né? Com amplitude na organização ofensiva. E ele vai fazer essa inversão. E essa inversão é justamente o ponto, tá? Por isso que eu falei, atenção a esse ponto aqui da inversão que eu vou resgatar lá na frente. Lá no gol, o que aconteceu? Quando o Daniel Alves fez a inversão, bagunçou o encaixe e marcação individual, tá? E aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu percebo, o Daniel Alves faz a inversão. Agora, nesse momento, perceba como o bloco já fica todo quebrado, as linhas se desfazem, começa a aparecer espaço entre as linhas. E o mais importante, quando você coloca a bola longa e acelera o jogo, todos os adversários, né? No caso, os defensores do Flamengo, eles começam a prestar atenção na bola. E aí você consegue desencaixar a marcação individual e sempre aparecem jogadores livres na outra inversão da jogada. É por isso que os grandes times europeus têm usado muito isso. Bayern, Liverpool, City mesmo, enfim. Essa inversão e depois esse cruzamento, porque funciona muito bem. Você desencaixa a marcação. Os zagueiros, por mais que aconteça essa briga pela sobra, a atenção está toda voltada para a bola. E o que acontece é que aparece jogador livre sempre aqui na inversão da jogada, como é o caso. A bola fica viva, todos os jogadores prestando atenção na bola ainda, ainda existe essa briga pela sobra e aí tem um jogador completamente livre aqui do São Paulo sai na cara do gol Luciano. Ele acaba perdendo o gol, mas excelente jogada e por conta dessa bagunça da marcação gerada pela inversão na origem da jogada. A origem da jogada é sempre muito importante, como eu costumo dizer. Aqui um outro lance aqui do jogo, já do segundo jogo, no jogo de volta e a estrutura é a mesma. A diferença é que não é o Reinaldo aqui, é o Léo Pelé e ele está dando bastante amplitude nessa organização. Então, Daniel Alves de novo na origem da jogada, muito parecida à jogada. Ele faz a inversão lá pela esquerda e de novo coloca o bloco para correr para trás, dá uma bagunçada na marcação e atrai, usa a bola como o ímã de atenção. Isso acontece o quê? Deixa o Tietchan livre na inversão da jogada e de novo, dessa vez o Diego Alves faz a defesa e consegue neutralizar. Mas é só para apresentar essa alternativa muito interessante que ela tem potencial, o próprio São Paulo usa em alguns momentos, mas eu acho que o time insiste pouco nessa jogada. Principalmente contra adversários que se fecham bem, talvez essa seja uma boa alternativa para começar a tentar criar espaço dentro do bloco de marcação compactado. Bom, essa então foi a análise do Dinizismo, grande trabalho do Fernando Diniz à frente do São Paulo, vamos torcer para que ele tenha prosseguimento e consiga fazer o São Paulo evoluir cada vez mais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo que me acompanha e até o próximo vídeo.